Pode me matar, mas eu não vou, né? Não vou! Quarta-feira tem cons... Doutor Janot? Não vi que o filho da puta concorrendo ao governo Lobis? Não... Mano, eu dou risado disso, mano. Sério mesmo. Não, não, eu dou risado aqui, mano. O pedido do bicho foi negado, cara. Ele tá causando um alônia ali se candidatando, que não vai pra UNA, mano, a foto do bicho. Não, o bicho tava no debate tudo, mano. Como assim, mano? É, cara, você vai lá botar o número do bicho e não vai aparecer ele não, cara. Foi negado, o TSE negou, mano. Mas pra mim esse bicho... E o bicho tá concorrendo, tipo o Lula, que tá concorrendo na cadeia, cara. Mano, pra mim eu tô surpreso e tá fora da cadeia, mano. Não tô entendendo nada, mano. Mas esse bicho não tava preso, rapaz. Esse bicho não tava preso. Não, o Lula tá preso. Tô falando garotinho, cara. Ele fez garotinho que tá preso, velho. É, ele saiu pra concorrer. Você, como assim, cara? O cara foi julgado, o cara foi preso e tá concorrendo em janeiro demais, bicho. Esse país é incrível, bicho. Não, em janeiro é mais incrível ainda, bicho. Cara, você, você é um cidadão normal, velho. E bem, você vai preso, mano. Quando você sai da cadeia, todo mundo te vê mal, velho. Não, o cara vai concorrer de novo, mano. Olha a ideia. Mano, é incoerente. Mano, isso é brincadeira, bicho. Isso é piada, bicho. Isso não acontece, não. Mano, eu, tipo assim, eu, do nada, tô vendo uma psbt nessa internet e tal. Aí, debate... Você atingiu, mano? Entrei agora. Debate dos candidatos a governo. Ô, garotinho lá. Por que esse bicho não tava preso, velho? Ele não tava falando que não ia pra cadeia, sei lá o quê, pô? Tu já tá concorrendo pra governador em Manuã, velho? Caralho, esse bicho é demais. Mano, tem a lei da ficha limpa, mano. Mano, o cara é julgado, no segundo instante não pode concorrer, mano. Mas o cara tá lá, mano. Ê, isso é demais, bicho. Um país que não compra é só pra lei, bicho. É demais, filho. Caralho, só falta o bicho ganhar também. Não ganha, não. O TSE abriu que o outro. Negou a... Não sei lá. Caralho Machado não podia se candidatar aí, aparentemente vai se candidatar na próxima eleição? Não, mas ela, tipo, é... No caso do Caralho Machado, né? Com compra de voto ou o quê? É, foi na operação Machadado. Mas foi uma operação de investigação. Não foi prisão. Não prendeu ninguém, entendeu? Não, não. Não foi. Mas tipo, ela não podia se eleger por três... Três negócio de eleição, negócio assim. Aparentemente nessa aí... Tipo, nessa aí ela vai estar concorrendo. Eu não voto essa porra nunca mais. Caralho, mexerido. Na verdade, eu nunca votei, então... Ai, caralho. Puta, que pariu. Ei, garotinho ganhou no dia, bicho. Puxa um monstro. Aí o bicho tá chegando lá no maior dia, nega. Tipo, mano... Léo postou um vídeo... Léo postou um vídeo que eu não aguentei não, mano. Léo postou um vídeo da galera do... Passando o olho no rio. Ao bicho fazendo passeio... Ao bicho tirando beijo e dando tchau pro pessoal do anjo da turma. Ladrão! Salve, ladrão! E eu me dando tchau, meu. Continuando tchau, tá exato? Ai, cara. Tipo, em jeito que tá susga. Não, tipo assim... Ladrão, safado! Se você for um político com entendimento em alguma coisa e tal... Tiver um vocabulário polido... Você vai debater com um infeliz desse, mano. Um bicho fundamental. Mano, aí você vai debater com um... Você quer um oponente melhor que o garotinho, mano? O cara foi preso e tudo, mano. Tipo, mano... O que você tem de coisa pra usar contra esse cara não é pouca, não, mano. Tipo, ainda esse bicho concorre. E a filha do bicho, cara. Não, eu pensei que era só a filha do bicho concorrendo, cara. Mano, eu não... Tipo, eu surpreendi nada nessa eleição. O filho de Eduardo Cabral. Vote aí, bicho. Não. Que disser que acabou, bicho. Quebrou o estado do rio sozinho, mano. Um homem só não consegue ceder com tudo, não. É aquela bela história, né? É aquela bela história... Todo mundo fala assim, ah, um homem só não faz a diferença, não. Olha esse... Esse governador aqui. Destruiu. É, um cara só. Destruiu o rio, bicho. Destruiu o rio, bicho. Destruiu. Destruiu o vijaneiro, gente. Mãe, uuuuh. Tinha é banado, Rick. É, um cara. O INTO, no hospital que eu vou lá, que a vizinha vai morrer. Pô, essa, mano. Tá cheirando com o Caí, né? Tá, né? Deve ser o Aécio, que eu não corre. É... Mano, o INTO, é um hospital de ortopedia de... Tratamento de osso, que é um dos mais ricos, melhor... Tipo, só que é de estilo libanês. Manito, Manito. Tipo, tá quebrado o INTO, cara. Tem... Tem lugar... Não tem lugar... Tem mais de duas mil cirurgias na fila. Não, é que nem Alckmin tentando ofender lá o comércio. Ah, tinha que fazer o quê? Tinha que quebrar uma pena de um trouxe desses e botar ele na fila, espera. É, cara. É que nem Alckmin faz comercial pra ofender outros candidatos ali, mas o bicho roubou. Não, mas o bicho roubou dinheiro de merenda de criança, cara. Mano. Não, exatamente. O bicho parece guerra de criança, mano. Bicho, eu não sei de político. Não, tipo assim, tipo assim... O cara que tem um passado desses, o cara é sujo, mano. Ele devia fazer o máximo do máximo pra passar fora do radar, mano. Um cara sujo desses é muito fácil de dar uma varada, mano. Mano, é... O cara, tipo, botar... Tentar queimar o filme de outro, podia comer isso com criança, mano. Não seja como esse cara. Como assim, mano? Tô sendo, foi? Um tiro só. Ah, foi vocês não, mano? Não, mano. Calma, eu não acomparei, pô. Tão maluco aqui, dois maluco. Dois maluco, igual a seu. Ai, não vai queimar o filme. Foi velho, meu. Foi velho. Foi velho. Foi velho. Eu tô sem ar, mano. Tô de dor. Tô com uma cara. Sem capa, sem poder. Tá velho, tava errado. Cara, que teste é? Dois. Ué, é de team diferente? Acho que tem mais de dois, mano. Não, na hora que eu cai, caiu dois, mano. Só se caga alguém atrasado. Mas é de team diferente, pará. Eu vou. Eu vou. Ah, é porque o fone meu tá mais bom agora. Monsinho. Ué? Tô ouvindo o cheiro como fosse de inimigo, cara. Esses caras tão atirando aqui. Ah, por quê? O mesmo é, não? Ok, aqui no... Tá aqui. Tá aqui no golpão, mano. No golpão. Caralho, esse cara tá chato, mano. Vou descer daqui. Coisa, vai correr com uma bala sai da cara mais uma vez ali no canto. Ah, ele parou. Calma aí, calma aí, calma aí que eu vou. Devolvou aqui do lado de fora. Nice. Muito da Disney, meu gosto. Muito da Disney, muito. A pena que aquela estrela perdeu apenas 60% dos quadros. Que isso, velho? Mas o que é isso? Tem um colete um, desgraçado. Tem um colete um ali dentro. Tem um colete um ali dentro. Tem um do lado outro. Olha, tem de um. Tem de um. Tem colete um, um do lado outro. É. É 100 milhão. O que é isso? Tem um colete. Tem um do lado outro. Tem um, tem um do lado outro lado. Tem um do lado outro. Tem um colete. Poxa cara, eu acho que você é um cara muito bom velho, generosidade, ele querendo ter vizionismo. Pô, se o cara te deu tiro no costa, você voltou na casa, caralho. Não, eu não sabia se era na frente, você tava vendo essa tirando na frente. Não, não era na frente mano, realmente não era na frente, o cara te atirou costa, atravessou a casa pra te pegar na frente. Entrou na sua casa ali? Sim, entrou essa cara por dentro, eu entrei até na casa pra pegar ele mano, achei que ele tava dentro da casa, mas ele tinha atravessado a casa já pra pegar a sua frente. Não, o engraçado é que eu tinha ouvido um passo nas costas, cara, só que tipo, eu vi alguém atirando na frente, eu fui atrás da pessoa, tá na frente ali. Se tivesse mantido a posição, dava pra pegar mano. Se você só não correr, se parasse ali, dava pra pegar o cara, que o cara ia voltar. Pelo meu lugar. Não, vai entrar, não tava tão mais muito bem. Dezessete minutos, na ponte não. Chapéto pronto, fica preparando aqui. Preparando o que é doido? Preparando o que é doido? Essas caixas e vai até que leve, você sabe dizer? Não sei mano, não tenho a menor ideia. Trinta, talvez? Dez. Deveria botar leve ao máximo, sei lá. Todo mundo não, oitendo. Achei que dez era o máximo, só tinha dez coisinha ali. Não, a cada dez você pegou permanente. Se não me engano, é, o VARN falou isso aí comigo. Só que pra mim ficava reiniciando de dez em dez e tal, não ia pra um outro não. É triste o que é doido, né? Triste é adicionar fundos na Shein, pegar a caixa do Shroud. Sobrou fundos aqui o suficiente pra me pegar uma skin, aquela de cinco dólares, entende? Fui procurar a M4 Gold, aquela da M4 Silver e nenhuma just tem. Eu sou um fodido, bicho. Eu sou um fodido, mano. Quando eu arrumo dinheiro pra comprar a Ski, a Ski acaba. Que nem um truck. Eu sou um fodido, meu irmão. Eu sou um merda, meu irmão. Esse cara é massa. Esse cara é massa, né? Eu sou um merda, meu irmão. Você abre a geladeira, luz e água. Luz e água. Tem luz e água, meu irmão. Que geladeira é essa? Eu sou um merda, meu irmão. Eu sou um merda, meu irmão. Eu sou um merda. Eu sou um merda. Eu sou um merda. Eu sou um merda. Cara, foi quem? Não, é... Olha a quantidade de merda. É, vamos. Teve um microfone, tem um barulho meio estranho aí. Olha a quantidade de merda, bicho. Olha esse chão. Olha o cara, bicho. Olha o cara, bicho. Olha o cara. Eu sou um merda, meu irmão. Eu acho que eu vou cair lá no... Sube essas colinas aqui, sabe? Olha o cara, meu irmão. Olha o cara, meu irmão. Olha o cara. Vai matar o soco, vai matar aqui no soco. Eu vi. Ele vai te matar num soco mesmo? Vai matar o soco. Aqui sim. Vai matar o soco. Eu vi que ele explodiu É uma bicicleta de região Meuas peças, olha meus peças Meu Deus, socorro Morri mano, eu morri Como é assim? Que isso Wagner Pô Wagner, você viu o cara ele não avisou não? Que isso Morreu no sol Sacada aí É mano Que isso mano Essa ai foi foda Eu simplesmente não ouvi o cara mano E o cara não apareceu Nessa casa ai, o cara saiu É janela, não deu pra ouvir ele saindo não Não deu pra ouvir, não deu pra ouvir Eu apareci morto basicamente Agora que eu comecei a atirar, eu acho que foi lag na internet Mas Como tá acontecendo bastante O cara é agachadinho ali no janelão, só vi a cabeça dele Na hora que eu entrei ele levantou Matou Ele tava agachado Só vi a cabeça E eu tava acerrado em nenhum Eu não vi nada Eu tava acerrado em nenhuma Eu tava acerrado em nenhuma Nenhuma, nem pistola, nem nada Nem Eu também cara Eu não sou Nem sou que em greve eu tinha Mano, o Wagner, o Lazarenco O bicho viu o cara perto de mim Se tiver de falar, o bicho saiu na porrada no cara E o cara tirando em mim Tipo assim O que foi? Quem tá ouvindo escutando ele lá? Pô, você tá vendo o cara? O cara é um metro de mim Você tá vendo? Ele tava na minha porta, pô Eu tenho olho na frente não, atrás, cara Mano, o que foi aquela, mano? Oi? Tô escutando só aí? Tô dando aqui É, era o Wagner aí O bicho tá dando um choque maluca Tô com ericina Ele era o gol de mim Ele era o medo Ele foi um давай Tô vendo Eu tô com errada no o que é isso? não dá damn o que é isso? damn acho que eu estou comprando uma máquina de cotomático e conhece o nome? não é é um string do Shrug vai sim, tio só falava isso e aí e aí o que é mais rápido qualquer um é se fosse show é se fosse show de um jantado é muito duente que segue o bicho damn o bicho vai falando seu pão pra ele parar e aí o que é o que é e aí Mano, cara. É... Tem algum significado, né? Não, tu não usa, utiliza esse termo WADHAC como, tipo, como assim, mano. Tipo, como assim, entendeu? Em vez de falar como assim, WTF, eles falam WADHAC. Geralmente na área do Shroud, quando acontece uma coisa incrível, que mata o Shroud, o nego bota WADHAC. Não, isso eu tô ligado, mas tipo... Será que é isso mesmo? É, eu não sei se ficou por causa do WADHAC. Vai que tá, velho, tipo... Do nada, você tá fazendo stream e faz um cara falando WADHAC no seu... E fica o tempo todo com o WADHAC. É, o tratamento é bem intensivo nesse cara aí, né? Nada, para disso. Virginia mano, treinou os Battlegrounds. Fucking Battlegrounds. O que eu ganho isso? Que isso, bicho? A M4 que ia na Disney aqui. Eu ouvi passos aqui. Eu ouvi passos aqui. É uma coisa aqui, mano. Pra ter noção. Passos aqui no... 3, 4. Calma, 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 calma. Não tem nenhuma prática aí, mano. Eu ganhei a mão no segundo, Nath. Que é o Nini, esse troxa? Não tem esse que eu tô falando, não. É o Codio lá? É o Alex. Eu ganhei o Nath. Vamos aqui nessa casa aqui. Pula aí o bagulho. Vai lá em cima. Vai lá em cima. Corra! Diga eu daqui de cima. Diga eu daqui. Vai te lançar aqui. Volta aqui, volta aqui. Tô indo pra aí, tô indo correndo pra aí. Ah, finalizou. Ah, merda, velho. Ó o cara aqui em cima, aqui. Não tem nada. Não, mano. Eu sou de te dar um tiro, velho. Na moral. Como assim? Matou, m3. Deu um beijo, ó. Deu um beijo. Deu um beijo. Mano, isso aqui vai ficar vil, né? Vamos um bocadinho. Isso aqui vai ficar vil. Isso aqui vai ficar vil. Isso aqui vai ficar vil? Isso aqui vai ficar vil, passa. Eu sou de te dar um beijo. Eu acho que não morreu, não. Eu acho que não morreu, não. Granada da série é uma boa, né? Deu da casa. Deu da casa. Eu tô comendo tudo, mano. Nossa. Eu sei que eu te lupi Caralho, eu achei que tava jogando o outro lado Cheira o meu saco Cheira o meu saco, eu vi de uma droga Cheira o meu saco É V8, bicho Que isso, cara? V8, maluco Só que eu tava matando os caras que nem merda Com a K417, que nem merda não Tipo, full spray na cabeça O maluco dando volta pra matar a Efra Calma, despedido Só meu jogo não tá vindo aqui, tem um jeito nenhum Acho que é manutenção Manutenção, acho Deixa eu ver aqui Sim, eu acho que o horário é mais como é que isso Na verdade não, mano 18 horas dele, né, 18 horas pra gente É assim, é assim Dica eu É assim mesmo Última vez online, 19 horas, tá bom? Última vez eu live é 15 horas É, eu tô 19 horas jogando aqui Aí voltou, voltou Pelo menos não entrou online ali, né? Ai, caralho Esses players de hoje em dia não são mais o mesmo Não são mais como antigamente Por que não posso abrir o público? É, eu apertei pra abrir o público já Uma vez, né, bicho Não vou insistir não Até porque eu não quero assistir Ah, tá, obrigado É, tá, que caiu a Steam e o PUBG É, agora foi O meu conectou já O meu abriu, mano, tá conectando O meu tá conectado já Tá conectado agora O meu começou a abrir agora, beleza Põe nos Boogie Grounds Alcance top 2 Alcancei 5 vezes Dá um mijão ali Meu jogo fechou, né, abrindo, bicho Que dualidade é essa aí, velho Essa aí é nova pra mim Essa aí até, sei lá Fechou, abre, foda O jogo começou a abrir e fechou Isso aí é um paradoxo É um paradoxo Ele te fecha e abre ao longo do tempo Ah, não, na chadeira não é que te leva Céu do louco E agora pra abrir, meia hora, né Transcende de gabuto, hein Vai de novo Vai de novo, se eu vou abrir De novo agora Fecha aí, pô Duvido não é essa Você vai fechar? Tô desinstalado já agora Só esperando ele fechar Ah, você não quis, não Você não quis fechar, não Ih, velho aqui no cara Dezessete minutos Dezessete minutos É, pode ser também É, pode ser também Já reparou que agora, tipo, tá ultrapassando o tempo esperado, estimado toda vez Toda vez Bota, tipo, 10 segundos, tá passando 15 Nem na descrição do jogo, os caras respeitam, eles falam que o jogo vai chegar no máximo a 15 GB e o jogo vai estar a 20 e pouco Tipo assim, o espaço que tem que ter de disco aí é 12 GB, mas o jogo é 300 GB Esse jogador recomendado é um quadro Dezessete Esse jogador recomendado é um quadro, eu não sei Compreendido Ele mente muito É, tipo, o pessoal é um grande Recomendado é um sério Mas pra rodar é um i7 e é tipo isso é a comparação dos caras com isso um sério não roda o mínimo mas pra rodar mesmo é um em 7 recomendado é um sério mas só um em 7 que roda esse jogo precisa se jogar furtá-lo o que necessita aí você tem que ter um PC high end só daí furtá-lo 144 mais FPS mantido direto foda-se bora 15 horas 15 horas 15 horas 15 horas 15 horas o problema é seu o problema é seu que você está só em 2 é completo joga só isso só longe cara o 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